Fala, galera! E qual é o seu personagem The Walking Dead favorito? Pra Robert Kirkman, cara, nosso querido criador de toda essa série que a gente ama, desse lá do universo dos quadrinhos, ele falou durante a Comic Con de Nova York em 2019 e agora uma matéria que o Ren trouxe de novo, né, pra debate, porque ele falou que o personagem preferido dele, curiosamente, não é um dos personagens sobreviventes ou um dos personagens que iniciaram essa história toda de The Walking Dead. Pra ele, o personagem principal dele é o Negan. E isso me trouxe, assim, uma grande curiosidade até pra perguntar pra galera, pô galera, qual é o personagem favorito de vocês, assim? Porque eu comecei pensando no meu também, o meu personagem favorito, pô, qual seria o personagem de toda a série, de todos os personagens que tem dentro desse universo The Walking Dead, são inúmeros personagens, qual deles seria realmente, assim, um significativo pra mim de ser o meu preferido, entendeu? Porque eu tenho muitos preferidos, eu gosto demais de vários personagens, inclusive do próprio Negan, mas o meu coração, ele não tem como fugir simplesmente do nosso querido Rick Grimes, cara. É, não adianta, assim, por ele ser um personagem tão, tão, tão complexo, não só por ser o personagem mais, sei lá, principal, importante que teve de toda a história nos quadrinhos e também na série de televisão, assim, né? Como que a gente anseia pro retorno do Andrew Lincoln como Rick Grimes aparecendo no final da série principal, além, obviamente, da, que a gente já sabe do spin-off que vai ter dele novamente, com a Ana e Gurira voltando como Michonne também. Mas pra mim, cara, é o personagem do Rick Grimes. E, assim, eu gosto demais de vários personagens. Mas essa matéria me trouxe realmente esse pensamento. Pô, dentre todos, que eu gosto de todos, todos são realmente, assim, cara, meus preferidos, mas qual dele que seria o personagem que cabeçaria ser isso por completo, assim, né? Eu quero muito saber de vocês, galera, qual é o personagem preferido de vocês, o que tá no top 1, lá de todos os personagens que a gente tem dentro desse universo de The Walking Dead por completo. Galera, coloquem nos comentários qual é. Vamos continuar debatendo tudo mais. Lembrando uma coisa muito importante. O de outubro tá chegando pra nossa estreia da décima primeira temporada. Vai ser cada vez mais vídeos aqui no Clube da Take. Daqui a pouco a gente tá de volta com as lives exclusivas de The Walking Dead também. Galera, vamos curtir muito esses próximos três meses pro grande encerramento dessa série que a gente tanto ama. Certo, galera? Aqui na descrição do vídeo também tá o nosso grupo do Telegram. Se tu é fã desse universo de The Walking Dead e não entrou ainda, para de perder tempo, entra lá, porque tem uma galera muito massa que conversa, que debate, que teoriza, troca informações. Então, assim, ó, é fã desse universo, entra lá de uma vez. Take 04, viva o sonho aqui.